E olha, famílias com crianças autistas fizeram uma manifestação hoje pela manhã pedindo uma aprovação da justiça para produzir canabidiol, usado no tratamento das crianças. O grupo se reuniu na capital e a Júlia Matos acompanhou e conta pra gente. O movimento Cannabis Medicina Legal e a Vida Não Pode Esperar se reuniu essa manhã na frente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Com cartazes e palavras de ordem, os integrantes do movimento pediam o apoio do Estado. A gente quer entrar, ficar, viver alinhado à legalidade, porque a saúde, a vida não pode esperar e a saúde precisa de autonomia, que é o nome da nossa associação, que a gente tem prezado bastante. O objetivo dessas famílias é conseguir uma liminar para que a Polícia Militar e Civil não interfira no plantio de cannabis e na produção de medicamentos. Eliane tem um filho de 18 anos e faz parte do movimento há quase 10. A utilização do óleo feito com canabidiol fez com que as crises convulsivas do filho diminuíssem. Deu levar para o hospital, ter que passar o dia, a noite com ele lá e continuava a crise. Depois que eu conheci a cannabis, foi um santo remédio. Eu dava para ele duas gotas, né? Quando ele era menor. Agora aumentou a dosagem. Mas foi um santo remédio, porque ele desenvolveu bastante colégio, comportamento. Regina também trata o filho desde 2020, quando conheceu o medicamento. Na época, ela procurava tratamentos alternativos para o comportamento agressivo do filho de 16 anos. Depois que a gente começou o óleo, ele começou a diminuir essa agressividade. Hoje ela não existe, mesmo em situações difíceis que ele não gosta, que ele se incomoda, não acontece mais essa agressividade. Nós reduzimos, só tem uma medicação a mais que ele está tomando, tiramos as medicações. Ele emagreceu, agora ele interage muito mais com a gente, com a família toda. As duas mães fazem parte do pedido de habeas corpus, realizado ao Tribunal de Justiça este ano. O documento foi redigido para proteger as famílias do movimento que já utilizavam o medicamento na ilegalidade. Para essas famílias que já estavam produzindo e consumindo o extrato de canabidiol. No entanto, sob o risco de serem presos a qualquer momento. Então, o habeas corpus preventivo, ele vem nesse intuito de proteger essas famílias. O Ministério Público já se manifestou a favor das famílias em agosto. O texto redigido para o julgamento chama a atenção para o cultivo próprio e o direito à saúde das famílias. E a decisão que define legalidade ou não do procedimento realizado por essas famílias deve ser divulgada durante a tarde dessa quarta-feira. E a gente, claro, vai acompanhar para depois trazer então o resultado para vocês. E a gente, claro, vai acompanhar para vocês. E aí